Porque aí eu gravei mais um disco com o Lobão, O Inferno é Fogo, que não aconteceu nada. E a banda já tava toda modificada. E o Lobão numa fase mais difícil. Muita droga também. Foi uma época que ele se jogou no canal do Leblon. E a gente teve que ir na casa dele pra convencer a fazer um programa da Globo, que era, sei lá... O programa tinha um barão, inclusive. Com o Dade tinha Cassieler também. Esse é o momento do Lobão ali que fica complicado mesmo. É, ele sabe disso, sim. E a gente foi na casa dele, eu e o Ivo. Tentar convencer. Vamos lá, cara. A gente foi, fez o programa. E aí já era outra galera. Era o Sérginho Della Mônica na batera, o Celso Carlos, que era um guitarrista que tocava com a Roberta Fleck, que tinha chegado do Brasil e o Lobão gostou dele. Mas a banda mudou muito, assim. Aí ficou um negócio diferente, assim, porque eu tava acostumado. E algumas coisas foram perdendo um pouco a essência. Até outro dia que o próprio Lobão viu um show no Imperator que a gente fez. Ele viu alguém, filmou. E ele viu, ele falou, pô, não tá legal, não tá meio desfigurado, não sei o que. Ele tava se achando que ele tinha que parar também. E eu também não tava, também, não... Sei lá, não tava curtindo, assim, tanto quanto já tinha sido. E aí ele resolveu parar nessa ilha e eu já tava montando uma banda.